Música Cara, deveria ser proibido abrir pizzaria de segunda-feira Por quê? Diz domingo suave, porque tem culto de domingo De sábado, só por ser sábado De sexta-feira, porque a semana foi exaustiva De quinta, porque a pessoa não estava afim de fazer nada De quarta, porque tem jogo De terça-feira, porque a pessoa provavelmente não sabe cozinhar E de segunda, não faz sentido de segunda Ia ser igual o cabeceleiro, ninguém ia nem abrir Tem pizzaria que não abre de segunda-feira Mas tem pizzaria que tem Se dá dinheiro, pra que deixar fechado? As pessoas que trabalham de segunda também Precisa desse dinheiro pra viver Até que tu tem razão Não é melhor minhas cartas não, né? Duco Nah, não caiu, Ness. Uh, tá? Come on. Tu gosta de azeitona? Não, tá bom. Vamos comer. Obrigado. 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 Obrigado.